Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados, preparados para mais uma aula? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre a água. Nosso primeiro momento, a gente falou sobre a água mais voltada para a área de Ciência da Natureza. E, neste momento, a gente vai revisar um pouquinho sobre a importância da água para o nosso corpo. E, ao mesmo tempo, nós teremos aula também de Matemática, onde nós iremos falar sobre a Matemática da Água no corpo humano. E, para a gente começar de forma mais animada, de forma descontraída, eu trouxe aqui para vocês uma música. Vamos ouvi-la? Celso, a água é importante para a gente, mas também para o planeta. Isso mesmo. O que seria de nós se a água derrependida sumisse do mapa? O que seria de nós? Do nosso almoço? Do nosso jantar? Do cafezinho com pão? Tanto de roupa que tem para lavar? Do calor de rachar? Cáscão ficaria feliz e todos usariam o vendedor do nariz. Yeah! Uapapá, 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 uapapá. Uapapá, 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 u roupa que tem pra lavar por isso não suje as águas do rio e o rio bonito agradece feliz e sorri tchau bom gente na aula passada então nós falamos sobre a importância da água, essa música ela também fala um pouquinho sobre isso da importância da água para o planeta que é de tamanha proporção o poço que é um elemento que é essencial para a sobrevivência dos animais, dos vegetais na terra para a sobrevivência de tudo na verdade nós precisamos da água, os animais precisam da água, as plantas necessitam da água também e ela faz parte de inúmeras atividades que nós seres humanos desenvolvemos tanto essas atividades como de limpeza, de higiene da casa, das roupas para a gente se alimentar também a gente precisa da água para poder preparar o alimento quanto também para tomar essa água para a gente poder se hidratar sendo que muitas das reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo ocorre na presença dessa água a gente até falou sobre, por exemplo problemas intestinais problemas de ressecamento pessoas que tomam água em uma quantidade muito pequena tem problemas relacionados ao intestino e pode ter problema não somente disso mas também outros tipos de problemas tendo em vista que essas reações químicas ocorrem a partir da água nós vimos na outra aula também que todos os nossos órgãos são compostos também por água cerca de 70% do nosso corpo vai ser formado por água imagine aí se a gente não tomar água direitinho porque a gente perde água a gente perde água através da urina a gente perde água através do suor e a gente precisa estar repondo através de que? da ingestão de água a falta de água ela é uma ameaça uma vez que a gente pode dizer que a água é a fonte da vida e nós estamos tão habituados na presença de água que nós só nos damos conta da importância dela quando ela nos faz falta mas isso precisa mudar né gente? a gente percebe por exemplo quando falta água na casa da gente quando há uma interrupção aí da embasa por conta de algum probleminha a gente começa a sentir a falta da água a gente vê a importância dessa água na nossa vida tudo que a gente vai desenvolver ali em casa de certa forma tem a necessidade da água você vai lavar uma roupa você vai lavar uma louça você vai preparar uma comida você também vai precisar ingerir essa água então a água está presente o tempo todo você vai regar as plantas você precisa dar água para os animais a gente precisa muito da água e ela é extremamente então é importante para a nossa vida ela é fonte de vida e preservar esses recursos hídricos é preservar também a nossa existência para se ter uma ideia a maior parte das células do nosso corpo ela possui água por isso que ingerir água é uma necessidade do corpo humano aqui a gente tem por exemplo que a água é o elemento mais abundante do organismo humano visto que 70% do nosso corpo cerca de 70% do nosso corpo vai ser composto de água por que a gente fala cerca disso porque varia de corpo de um corpo para outro tem relação com a idade tem a necessidade por exemplo de ingerir água ela é maior conforme a gente vai ficando mais velho por que? porque o nosso corpo perde muita água vai perdendo muita água então a ingestão deve ser maior a gente vê por exemplo como a gente viu na outra aula crianças de 0 a 6 meses não tomam água elas obtêm isso a partir de que? do leite materno todo tipo de alimentação ou a ingestão de líquido acontece a partir desse leite materno mas após os 6 meses aí já começa-se a ingerir água e essa quantidade de água que a gente vai ingerindo vai aumentando ao longo da vida visto que a gente começa com uma certa quantidade de água no corpo e no decorrer do tempo essa porcentagem de água que o nosso corpo possui vai diminuindo por isso que a ingestão deve ser maior é fundamental para as células e tecidos e o meio onde ocorrem todas as reações químicas e metabólicas da digestão ao transporte de nutrientes como a gente viu lá na outra aula todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo ocorrem em meio aquoso na presença de água a gente precisa da água por exemplo para poder transportar os nutrientes para o nosso corpo a gente tem o plasma sanguíneo que é a parte líquida que forma o nosso sangue e tudo que é de nutriente vai ser distribuído a partir dele também agem diretamente no equilíbrio da temperatura a água ela participa do nosso equilíbrio da temperatura olha só quando a gente está com um corpo muito quente a gente está com muito calor o que acontece nós começamos a suar não é e a gente começa a suar porque é uma reação de proteção para o nosso corpo para poder tentar manter a temperatura equilibrar a temperatura o suor ele serve para esfriar o nosso corpo quando o nosso corpo está muito quente por conta dessa temperatura que está alta que está elevada a gente começa a suar e o suor vem para esfriar o nosso corpo nós que quando a gente vai fazer uma atividade física mais intensa a gente sente muito calor às vezes a gente sente no meu caso eu sinto até como se o rosto estivesse pegando fogo de tão quente aí de repente você começa a suar não acontece isso? e esse suor ele vem para quê? para esfriar o nosso corpo então a água ela vai atuar diretamente no equilíbrio da temperatura além disso quando a gente está com muito calor a gente costuma sentir o que? sentir sede e aí a gente vai tomar essa água para poder tentar combater o que? essa sede que vem principalmente por conta desse calor importante a gente tem que estar ingerindo água durante o dia mas a gente não pode esperar sentir sede até porque na nossa outra aula na nossa primeira aula eu falei aí para vocês que o idoso por exemplo essa parte do nosso corpo de alerta de aviso quando a gente sente a necessidade de tomar água não funciona muito bem então imagine aí se um idoso fosse tomar água só quando ele sentisse sede não iria funcionar e outra coisa nosso corpo dá esse alerta que a gente está com sede quando a gente já está desidratado a gente não pode esperar a gente ficar desidratado a gente tem que tomar água antes mesmo da gente sentir sede e aí a gente tem uma comparação entre o homem e a mulher né um homem de 70 quilos e uma mulher de 70 quilos também o homem ele precisa de 42 ele ele possui aliás perdão 42 litros aí né 60% do peso dele vai ser composto por água já no caso da mulher 35 litros né do corpo há no corpo dela né 50% do peso dela vai ser composto aí por água os valores eles são diferentes porque a anatomia que é como funciona aí como funciona não como se estrutura o corpo masculino e feminino são diferentes né são distintos na quantidade de músculos de ossos e de gorduras a parte fisiológica também de certa forma funciona de forma diferente né embora pouco parecido mas o homem tem um metabolismo por exemplo mais acelerado do que a mulher certo a anatomia também é diferente e aí a nossa necessidade diária a sede ela vai ser o termômetro de água do nosso corpo quando a gente sente sede significa que nós estamos desidratados a desidratação da célula ela vai avisar o nosso cérebro que o volume do organismo esse volume de água ele diminuiu e por isso a gente sente aí a necessidade de tomar água mas importante é que a gente relembrar né que a sede é o termômetro da água no nosso corpo e quando a gente sente sede significa que a nossa célula está desidratada então a gente não pode esperar as nossas células ficarem desidratadas a gente tem que tomar água antes mesmo de sentir sede certo? essa regra ela não vale para bebês crianças idosos pessoas doentes e praticantes de atividades físicas que devem repossar a ingestão de água mesmo sem sede né isso porque perdem muita água como é que a gente perde água a gente perde água através do suor a gente perde água através da respiração a gente perde água nas fezes isso mesmo para a gente poder liberar as fezes a gente precisa de água né e a gente perde água através da urina então 23% aí no suor 15% na respiração 4% fezes e 58% urina né isso aí foi retirado da fonte a fonte neste caso foi aí g1.com certo? e aí a gente indo aqui para a parte de matemática utilizando esse conhecimento aí de ciências que tipo de gráfico nós temos aqui nós estudamos o tipo de gráfico linha coluna barras e setores que também é chamado de gráfico de pizza que tipo de gráfico é esse? de linha não é né não apresenta aí a linha coluna também não é a gente não tem aquelas barrinhas na vertical né de barras também na horizontal nós também não temos então que tipo de gráfico é esse? este é o gráfico de setores que é aquele gráfico que lembra uma pizza certo? qual é que é o assunto deste gráfico? esse gráfico o tema dele aí é perde-se água pô então vai falar sobre de que forma é que a gente perde água através de que que a gente perde água e onde é que há a maior perca de água onde a gente perde mais água aí a partir deste gráfico é através da urina né 58% do que a gente perde de água é através da urina e onde há a menor perca de água aqui é através das fezes seria aí 4% qual a diferença percentual entre a água perdida na urina e a água perdida no suor note que na urina nós perdemos aí 58% no suor a gente vai perder aí cerca de 23% pra gente saber qual é a diferença quando a gente fala de diferença a gente tem que realizar que conta nós temos que realizar o que uma subtração pra gente saber a diferença que seria quanto um é maior que o outro então a gente iria pegar 58 e 8 menos 23 e ficaria dessa forma aqui a gente vai tirar o slide um pouquinho né vamos aqui colocar a minha tela maior pra que vocês possam observar como realizar essa conta certo vamos aqui olha só 8 menos 3 5 5 que na verdade aqui é 50 menos 2 que na verdade esse 2 é 20 né 5 menos 2 3 qual a diferença então neste caso da água perdida na urina e no suor seria de 35 certo vamos voltar ao slide aqui nós temos a perda de água né perda de água em uma hora e está aí em ml certo outra unidade de medida né então nós temos sob o sol quanto é que a gente perde em uma hora correndo ao ar livre nadando fazendo esteira limpando a casa caminhando e quanto de água a gente perde parado certo então que tipo de gráfico é esse que tipo de gráfico nós temos aqui a gente viu que o outro é o gráfico de setores né esse aqui como é que ele é chamado é o gráfico de barra não né porque nós não temos aí barras na horizontal é o gráfico de setores também não o gráfico de setores ele é arredondado não é um círculo né formando aí como se fosse uma pizza também não é é um gráfico de linha também não porque não é formado por linhas que tipo de gráfico é esse então é um gráfico de coluna qual é que é o assunto do gráfico o gráfico ele fala aqui o tema dele o assunto dele é sobre quanto de água a gente perde em uma hora em ml né em mililitros em que situação aqui a gente perde mais água aqui nós temos que sob o sol a gente perde mil e quinhentos em ml de água né é a situação em uma hora se a gente ficar uma hora no sol a gente vai perder mil e quinhentos em ml de água e onde é que a gente perde menos água se a gente ficar parado que a gente vai gastar o que 50 ml de água parado quantos mililitros nós perderíamos se corrêssemos duas horas se em uma hora a gente vai perder aí mil e trezentos ml né são mililitros quanto é que nós perderíamos em duas horas que conta que a gente precisa fazer nós vamos pegar mil e trezentos que é quanto a gente perde aí por hora e multiplicar por dois isso mesmo nós vamos fazer uma conta de multiplicação que é a quanto em duas horas a gente quer saber quantos ml aí a gente vai perder de água aí nós temos aqui dois vezes zero zero né deixar aqui para não parecer um mol né duas vezes zero zero duas vezes três seis duas vezes uma duas um dois três pontinho a gente vai perder quanto de água em duas horas dois mil e seiscentos mililitros de água vamos voltar aqui ao slide qual a diferença entre a perca de água correndo ao ar livre e caminhando observe aí correndo ao ar livre a gente gasta quanto mil e trezentos e se a gente for caminhar a gente vai perder quanto quinhentos se eu quero saber a diferença que conta nós precisamos fazer a diferença seria quanto um é mais que o outro para eu saber quanto um é mais que o outro eu tenho que fazer a conta de subtração que é a conta onde a gente utiliza o sinal menos então qual seria a diferença vamos ver aqui na lousa zero menos zero 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 menos zero zero três tira cinco não né lembrando que é trezentos e não tira quinhentos né está aqui na casa da centena são três centenas então a gente precisa pegar um emprestado né aí aqui nós teremos treze que na verdade é mil e trezentos né treze menos cinco que é quinhentos né a gente vai olhar a posição dele são cinco centenas nós temos oito então qual é a diferença de em mililitros né que a gente perde aí caminhando caminhando não correndo né ao ar livre e é caminhando a diferença aí seria de oitocentos ml de água vamos voltar ao slide aqui nós temos um outro gráfico a quantidade dos alimentos alface a gente perde 95% perde não perdão possui né 95% de água tem a quantidade em melancia cenoura maçã beterraba e também em banana que tipo de gráfico é esse é um gráfico de colunas em que alimento a maior quantidade de água no alface né 95% em que alimento a menor quantidade de água na banana tem 70% qual a diferença percentual presente entre né a diferença percentual a diferença é a continha de menos né a conta de subtração então do alface a melancia o alface tem 95% a melancia tem 90% a diferença seria de quanto 5% que 95% menos 90% 5% e cenoura e beterraba olha beterraba 84% cenoura 87% a diferença de 3% e maçã e banana maçã 85% banana 70% a diferença seria a gente fazer a conta de subtração 85% menos 70% seria quanto 15% a diferença Jamília ela precisa tomar 2,5 litros de água por dia isso corresponde a 2.500 ml de água caso ela distribua em copos de 250 ml né quantos copos de água ela deve tomar por dia vamos ver aqui ela precisa tomar 2.500 ml se ela distribuir pra em copos né de 250 ml nós podemos fazer da seguinte forma a gente pode dividir 2.500 dividido por 25 ou a gente pode ir sumando né de 250 ml em 250 ml pra gente saber quanto é que vai precisar olha só pra gente fazer essa divisão vamos aqui pra lousa 2.500 dividido por 25 é muito simples né as 2 não pode dividir pra 25 então a gente vai pegar os 25 dividido pra 25 1 para 25 falta alguma coisa não não falta nada porque 1 vezes 25 25 para 25 nada e o que que eu faço com esses zeros aqui eu vou colocar o que eu vou colocar aqui na frente certo eu vou colocar aqui na frente então nós temos aqui quanto que valor 100 certo 2.500 dividido por 25 seria 100 certo ah não eu fiz errada é 2050 espera aí vai ter edição viu vou começar de novo esse slide bom eu fiquei assim sem sem copos não tem condição tomar sem copos espera aí vou começar de novo eu coloquei 25 Jamile precisa tomar 2,5 litros de água por dia isso corresponde a 2.500 ml de água caso ela distribua em copos de 250 ml quantos copos com água ela deve tomar por dia para isso nós vamos fazer uma conta de divisão a gente vai dividir o que aqui 2.500 vamos aqui para a lousa 2.500 dividido por 250 certo 2.500 por 250 então vamos armar aqui essa continha para ficar mais fácil eu posso cortar um zero aqui e um zero aqui e aí eu vou ter 250 dividido por 25 25 2 não pode vou pegar o que o 2 e o 5 aqui 25 dividido por 25 1 uma vez 25 25 para 25 falta alguma coisa não não falta nada não é e o que que eu faço com esse zero que sobrou aqui pro coloco aqui na frente então ela precisaria tomar 10 copos de água de 250 ml para que ela tenha tomado 2.500 ml certo na aula anterior ouvimos que alguns médicos eles defendem que para adultos o ideal é que sejam ingeridos 35 ml de água por quilo de massa sabendo disso quantos mililitros de água deve tomar uma pessoa que apresenta aí 65 quilos 50 quilos 70 quilos e 80 quilos para isso a gente precisa fazer o que uma multiplicação eu vou colocar aqui a calculadora vou compartilhar a calculadora com vocês para que a gente possa fazer aí essas continhas e vocês podem até mesmo analisar aí o peso de vocês certo para que vocês descobram quanto que vocês precisariam aí neste caso é é tomar de água né na aula anterior nós vimos que alguns médicos eles defendem que para os adultos o ideal é que sejam ingeridos 35 ml de água por quilo de massa né sabendo disso a gente vai ver quantos mililitros de água a gente deve tomar se uma pessoa apresentasse por exemplo 65 quilos seria 65 vezes os 35 ml que é por quilo né a gente precisaria tomar 2.275 ml de água se fosse uma pessoa de 50 quilos seria 50 vezes 35 ml né seria 1.750 ml essa pessoa essa pessoa deveria tomar por água por de água né por dia se fosse uma pessoa que pesasse aí 70 quilos seria 70 vezes 35 ml então ela teria que tomar 2.450 ml de água se ela pesasse aí 80 quilos 80 vezes 35 ela teria que tomar quanto de água 2.800 ml de água então de acordo com o peso a gente vai multiplicar aí por 35 pra saber a quantidade de água que se deve ingerir claro que isso também vai depender da idade vai depender se a pessoa é uma atleta porque se ela é atleta ela perde muita água e através do suor precisa ingerir uma maior quantidade de água pra encerrar eu trouxe um vídeo pra vocês bem curtinho falando aí sobre a água que a água ela é saúde então a gente precisa cuidar das águas vamos lá ah a água que bem que ela nos faz você concordaria que sem água toda a humanidade não teria saúde hoje no Brasil cerca de 80% da população possui acesso a água tratada mas se pensarmos nas pessoas em cada indivíduo nos assustamos ainda temos 35 milhões de brasileiros sem este serviço básico e ainda assim nós não cuidamos bem deste recurso quase 40% de toda a água tratada é perdida seja com vazamentos roubos ligações clandestinas falta de medição ou medições incorretas no consumo de água resultando no prejuízo de 8 bilhões a soma do volume de água perdida por ano nos sistemas de distribuição das cidades daria para encher 6 sistemas para cuidar da água é preciso mais do que economizar e reduzir desperdícios temos ainda que tratar o esgoto e muitas outras coisas você já ouviu sobre saneamento básico? em seu município existe saneamento básico? o saneamento básico visa a melhoria na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos ele contempla abastecimento de água esgotamento sanitário limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e águas pluviais o serviço de tratamento de água coleta e tratamento de esgoto impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas sobretudo na saúde infantil reduzindo a mortalidade infantil melhorias na educação permite a expansão do turismo e a valorização dos imóveis de uma região melhorando diretamente a renda dos habitantes locais saiba que a cada um real que o Brasil deixa de investir em saneamento básico outros quatro reais são gastos em saúde para tratar doenças transmitidas pela água não tratada ou pelo contato com o esgoto doméstico se já estávamos em alerta devido a ausência de tratamento de água quando pensamos em tratamento de esgoto a situação é assustadora no Brasil deveríamos fazer sempre duas coisas afastamento do esgoto e tratamento de esgoto o afastamento do esgoto ocorre quando o esgoto doméstico é canalizado e a comunidade não tem contato direto com ele e o tratamento de esgoto ocorre quando este é afastado pela canalização e destinado a uma estação de tratamento de esgoto o tratamento do esgoto é um desafio no Brasil já que do pouco esgoto coletado apenas 40% é tratado da forma adequada o restante é despejado em natura em rios córregos e lagos o que polui os corpos d'água que são fontes de abastecimento para a própria população além de poluir de forma muito impactante o meio ambiente apenas 49% da população brasileira possui coleta de esgoto isso significa que uma imensa parte da nossa população ainda convive com esgoto a céu aberto valas negras e outros tipos de escoamento de esgoto isso causa mau cheiro contaminação do solo e da água além de transmitir inúmeras doenças e propiciar o aparecimento de animais que são vetores de outras doenças graves as principais doenças transmitidas pela água são diarreia infecciosa cólera leptospirose e esquistossomose enquanto não temos um sistema de tratamento de água universal alguns cuidados podem ser tomados proteger açudes e poços utilizados para abastecimento tratar a água eliminando micro-organismos e impurezas nocivas à saúde humana não lavar alimentos que serão consumidos cruz com água não tratada percebeu como a mesma água que nos dá a vida pode nos envenenar se for maltratada precisamos nos unir para cuidarmos de nossas águas então gente a gente vai ficando por aqui um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula certo temos um encontro marcado e até lá tchau 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 tchau